A gente começa falando de Câmara Municipal, mas dessa vez não é daqui de Manaus, dessa vez é lá de Manacapuru, município aqui a 90 quilômetros da capital amazonense, um dos maiores colégios eleitorais do estado do Amazonas, onde os seus vereadores aumentaram o próprio salário para 16 mil reais para a legislatura que começa no próximo ano e vai se encerrar lá em 2028. A lei municipal foi oriunda de uma proposta assinada pela mesa diretora da casa, foi sancionada pelo prefeito Beto D'Ângelo, que vai inclusive sair do cargo agora, e foi promulgada pelo presidente da Câmara, o vereador Tioco Benício, do PSD, que foi reeleito. Além do presidente, a mesa diretora que assina essa lei é composta pelo primeiro vice-presidente Willis Sapo, que foi reeleito, a segunda vice-presidente, a Miriam Trindade, que não foi reeleita, o primeiro secretário, Vanderlei Barroso, que também não foi reeleito, ele é o primeiro suplente do União Brasil, o segundo secretário, Ezequias Carvalho, que foi reeleito, a secretária-geral, Linde Inês Leite, que foi eleita, e também o ouvidor Ivan Moreira, que também foi reeleito. Então você está vendo aí que boa parte dos beneficiados volta à Câmara Municipal de Manacapuru no próximo ano, então está bem claro por que essa mudança foi feita. Agora, o que chama mais atenção não é só o valor do salário, porque se você comparar, por exemplo, aqui de Manaus, claro, que é uma cidade bem maior, o salário aqui é R$ 33 mil, mas lá o salário dos vereadores de Manacapuru, ele era de R$ 7.800 e pulou para R$ 16.000. Esse novo subsídio, então esse novo valor salarial, ele é mais que o dobro do que era recebido na última legislatura. Além disso, o presidente da Câmara também vai ter um salário de R$ 16.500 em função do cargo que ocupa. Dos 17 atuais vereadores lá de Manacapuru, 12 foram reeleitos. Então, eles acabam sendo beneficiados por esse generoso aumento salarial. E aí, uma outra curiosidade, é que o número de parlamentares da Casa Legislativa salta de 17 para 21. Quatro novas vagas por conta de um novo cálculo feito pelo Tribunal Eleitoral. Isso acaba significando que a folha de pagamento mensal da Câmara só com vereadores, ela hoje custa R$ 132 mil líquidos, ela vai crescer para R$ 336 mil e 600 no próximo ano, um aumento de mais de 150%. O curioso é que na justificativa do projeto, os vereadores argumentam que a revisão dos subsídios é de competência do Poder Legislativo e um direito constitucional estabelecido. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura, é o que diz a legislação, é o que dispõe tudo que está ali escrito, ou seja, não tem nada de ilegal nessa decisão deles, mas que tem de moral. Isso aí não há qualquer dúvida. Não tem absolutamente ninguém aí em casa, tenho a mais absoluta certeza, você que está nos acompanhando, que tem aí um aumento de mais de 100% para o próximo ano. Eles fazem duas sessões por semana na Câmara Municipal de Manacapuru. Aqui em Manaus são três sessões, lá são duas. E por essas duas sessões, eles vão mais do que dobrar o salário, o contribuinte de Manacapuru vai pagar o dobro por mês, mais que o dobro por mês em salários para vereadores, fora todos aqueles benefícios que você sabe que os vereadores desfrutam em todos os municípios e lá não é diferente. É uma situação, mais uma dessas, a gente falou agora há pouco de medidas impopulares que são tomadas depois, no intervalo ali entre uma eleição e outra, essa que certamente eles não tomariam essa decisão se fosse no ano passado, né, Adriana? É, né, depois de eleitos fica mais fácil, né, 12 reeleitos, isso fica mais fácil, inclusive, legislar em causa própria. Para lembrar que quando a Câmara decidiu fazer esse aumento, né, de 17 para 21, o próprio Ministério Público questionou em agosto deste ano esse aumento da quantidade de parlamentares, já haveria um impacto no orçamento só pelo fato de ter mais vereadores. E é quando você considera que além, que não é suficiente ter mais vereadores, além disso, vai ser necessário mais do que dobrar o próprio salário, é um impacto que pode, inclusive, gerar desigualdades sociais, né? Elas já existem e são muito fortes, principalmente quando a gente se refere ao interior do Estado, quem ganha 16 mil reais no interior do Estado? É uma realidade que quase ninguém tem dentro da capital que dirá no interior. E é para uma Câmara pequena, né, com uma demanda política relativamente pequena também, mas que vai gerar uma grande necessidade de repasse de orçamento, porque o orçamento, a Câmara, ela não produz dinheiro, né, não é o dinheiro dela, que os vereadores estão trabalhando e conseguem produzir, é um dinheiro que vem do orçamento municipal, que vem da prefeitura, que é, portanto, dinheiro público. As prefeituras, por si só, não se sustentam. Elas também não geram dinheiro. Então, é dinheiro de fundo de participação de município, é dinheiro de repasses federais, que poderiam ser destinados a necessidades básicas da população lá em Manacapuru, que vai ser destinado agora aos salários dos vereadores eleitos e reeleitos da cidade. Ou seja, não é um dinheiro que está sobrando, não é um dinheiro que vem de orçamento federal, destinado para as cidades do interior e que aqui vai ser, em grande parte, distribuído para políticos, né. Se todo mundo pudesse aumentar o seu próprio salário, dobrar o seu próprio salário, todo mundo faria isso. Porém, não tem condições. O dinheiro sai de algum lugar e vai para algum lugar. Então, esse dinheiro que poderia chegar à população vai especificamente para os representantes do povo. A gente está falando de um município que costuma ser muito afetado pelas questões dessas situações climáticas que a gente tem enfrentado agora, essas vazantes extremas. É um município muito importante para o Estado. E os vereadores deveriam aí ter a consciência, a percepção de que eles já vão ter esse aumento de quantidade de vereadores. Deviam olhar para tudo o que precisa ali na cidade, para todas as situações que o morador de Manacapuru enfrenta e pensar, pô, será que é isso mesmo que é mais importante? Se era para aumentar, pô, não precisava chegar a esse disparate todo. Tenho certeza que se aumenta para 10 mil que fosse, que já é um aumento significativo, né? Já seria um aumento aí de mais de 20%, que também você não tem, ninguém tem, o salário mínimo não vai ter. Mas era menos feio do que jogar para 16, do que aumentar dessa forma. Tinha alguma justificativa que eles poderiam tentar utilizar de uma forma mais didática, digamos assim. Mas não. E aí eu quero ver de que maneira vão se comportar os novos vereadores. Será que eles vão recusar esse aumento? Será que eles vão fazer alguma doação? É bom a gente ficar de olho e fica essa sugestão aí. O pessoal de Manacapuru que está acompanhando, cobra lá do seu vereador, de quem você elegeu e foi para a Câmara. Se ele vai fazer alguma coisa com relação a esse reajuste, se ele vai repassar alguma doação para alguma entidade, para alguém que de repente está precisando pôr lá, eu acho que é uma ideia boa. Acho que você voltou das férias muito utópico, né? Cheio de sonhos aí, de repente o vereador eleito abrir mão de um salário dobrado. Eu acho que é porque eu vi que diz que tem vereador aqui eleito na Amazônia, em Manaus, que vai abdicar de todo o seu salário, né? Então, de repente, vai que, né? Eu acho que essa moda é uma difícil de pegar. Essa é difícil. Inclusive, normalmente os aumentos salariais, eles são feitos pelo princípio de simetria, né? O deputado federal, aí vem o deputado estadual, que baliza ali o salário também, 30% a menos, para o vereador de capital. E no interior, depende muito da situação de cada cidade, de orçamento, de quantidade de parlamentares, de população e do próprio orçamento que a prefeitura vai ter, porque é ela que repassa diretamente esse dinheiro. E nesse caso, não tem uma justificativa como essa, né? De, ah, houve o aumento lá de cima e a gente está seguindo. É, não, é só a legislação permite e é isso. É só a minha vontade mesmo. Está tudo certo. E é uma consequência natural de tudo que a gente é acostumado a acompanhar, se de repente os salários de secretários aumentarem também. Então, a gente vai ficar de olho. Geralmente é isso, né? É, é isso que acontece. Você equipara o salário de um vereador ao salário de um secretário. Vamos ver de que maneira vão se comportar lá em Manacapuru. Deixa eu descer do meu sonho aqui, que a Diniz me trouxe para a realidade. Mas tem uma situação que também parece um sonho para quem depende de mandatos eletivos ali, quem vai buscar uma reeleição lá em 2026. Estou falando dos deputados estaduais aqui do Amazonas, porque eles vão ter à sua disposição 532 milhões de reais, quase 533 milhões de reais em emendas impositivas no projeto da lei orçamentária anual para 2025. Esse valor é 8% maior que o disponibilizado aos mesmos deputados estaduais em 2024, quando a Lua foi aprovada com 493 milhões de reais somente em emendas. Aí o que chama a atenção é que o crescimento do valor dessas emendas é maior que o aumento do próprio orçamento do Estado. As emendas aumentam 8% e o orçamento vai variar de 4,29% entre 2024 e 2025, resultando em 31 bilhões repartidos entre secretarias estaduais, órgãos da administração direta e indireta e os poderes constituídos. Essas emendas impositivas são apresentadas pelos parlamentares e o governo estadual tem obrigação de executá-las. Não tem como fugir dessa regra, por mais que às vezes alguns tentem. Na última Lua, a maioria dos recursos foi destinada para a área da saúde. Ao todo foram 632 emendas aprovadas, sendo 371 individuais e 261 coletivas de bancada. Apenas 45 emendas naquela ocasião foram rejeitadas por erros técnicos, segundo a deputada estadual Alessandra Campello, que relatou a proposta naquele ano, que deve ser a relatora esse ano novamente, que é a relatora esse ano novamente. A previsão é de que seja votada lá no final do ano, mas eles já sabem que no dinheiro deles, no dinheiro que faz com que eles levem, vou usar entre aspas, vai, trabalham para o interior do Estado, para as suas bases eleitorais, esse aí está aumentando mais do que o orçamento. Que coisa, né, Adriana? E você falou ainda há pouco sobre o período em que as coisas acontecem, né? No caso da Câmara de Manacapuru, aconteceu no período pós-eleição para não ter aquele prejuízo. Agora, isso aqui acontece dois anos antes da nova eleição, um pouco menos de dois anos da nova eleição. E isso para os deputados. Então é uma forma deles terem, nos próximos dois anos, recursos para serem o que a gente costuma chamar aqui de pai da criança, né? Vão poder dizer, essa obra existe por minha causa, essa reforma existe por minha causa. Antes o orçamento era participativo. Os parlamentares, eles faziam uma sugestão de onde esse dinheiro poderia ser utilizado, apresentavam emendas ao orçamento, mas não existia garantia. Quando ele se tornou impositivo, o próprio nome já diz, é uma imposição e precisa ser executado. Então agora eles têm um valor, cada um deles, os 24, para ser usado. E esse dinheiro beneficia, porque eles atendem tantos campos ali de eleitorais, né? De domínio eleitoral, por exemplo, meu voto vem muito lá da região do Sul-Limões. Vou investir lá. Ou de repente, lá eu já tenho meus votos garantidos, vou investir ali na região do Madeira, em outra área, para tentar conseguir esses votos. E aí faz uma parceria com o prefeito da cidade e começa a aparecer por lá. E aí viaja com o dinheiro da Assembleia, né? Com o dinheiro da Assembleia. E tem orçamento para isso também. Aí começa a viajar, aparecer nas cidades do interior. O que vai ter de viagem, inclusive? Freta avião para passar por três municípios ali em uma manhã. Isso acontece muito, né? E o que vai ter de viagem daqui para o próximo ano. E agora com essa possibilidade de dizer, eu vou fazer, eu fiz, de ter autoria. E isso, inclusive, não só aqui, influencia no processo eleitoral, nas reconduções das pessoas aos cargos, porque facilita quem já está no poder permanecer por lá. Torna ainda mais desigual essa disputa. Vamos ver o que a gente traz amanhã aqui no nosso sino. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.